Música Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora São os campeonatos estaduais Campeões pelo Brasil afora, o Grêmio heptacampeão gaúcho Atlético, o Furacão, bicampeão paranaense, o Esporte, bicampeão pernambucano O Ceará, quebrando uma sequência de cinco títulos seguidos do Fortaleza Campeão novamente o Ceará Cristiúma, bicampeão catarinense, CRB, tricampeão alagoano E o Cuiabá, tetracampeão mato-grossense A partir de agora, o dia, o sábado dos campeões aqui no plantão do Paulinho Começamos com o Grêmio heptacampeão gaúcho O Grêmio tomou um susto No começo da partida, logo a cinco minutos, tomou o gol do Juventude O Gilberto fez um a zero e não finalzinho da primeira etapa O Grêmio não jogava bem, mas deu tudo certo Porque em dois minutos o Grêmio virou o jogo Empatou com o Cristal da 41, virou com o Diego Costa aos 43 Aliás, Cristal de Diego Costa, os goleadores do Gauchão com seis gols marcados E na segunda etapa, pressão do Juventude tentando o gol e empate Mas ainda um contra-ataque, o Grêmio conseguiu fazer o terceiro gol Que matou a decisão Natan Fernandes marcou heptacampeonato do Grêmio 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Desses sete títulos, cinco conquistados com o Renato Portaluppi Só dois não foram com o Renato 2021 com o Tiago Nunes 2022 com o Roger Machado 18, 19, 20, 23 e 24 Cinco títulos com o Renato Portaluppi Pela segunda vez na história, o Grêmio conquista o heptacampeonato gaúcho Já havia sido heptacampeão nos anos 60 De 1962 a 1968 O Grêmio, portanto, pela segunda vez na história Heptacampeão e agora comandado pelo Renato Portaluppi Deixa eu mudar a tela aqui para falar do campeonato paranaense O Atlético Furacão bicampeão no Paraná Golhou o Maringá por 3 a 0 Já havia vencido semana passada fora de casa E venceu de novo Pablo Fernandinho e Mastriani marcaram os gols do Furacão 28º título paranaense do Atlético Que é bicampeão do Paraná E o Atlético, pessoal Ele tem apenas uma derrota na competição Para o Londrina Jogo de ida das quartas de final Perdeu em Londrina no café por 1 a 0 Depois não perdeu mais Últimos 5 jogos 1 contra o Londrina 2 contra o Operário E 2 agora contra o Maringá Últimos 5 jogos 5 vitórias do Furacão Multicampeão lá no futebol paranaense O técnico Cuca levantando o troféu Portanto, 28º título do Atlético Paranaense no Paraná Vamos para Pernambuco Lá em Pernambuco deu esporte O esporte havia vencido Nos aflitos semana passada por 2 a 0 Administrou a decisão Na Arena Pernambuco agora Empatou em 0 a 0 O empate deu ao esporte O bicampeonato pernambucano Aliás, o esporte é o maior campeão pernambucano 44 títulos tem o esporte Na competição, apenas duas derrotas O esporte perdeu para o Retro Na fase classificatória Perdeu para o Retro E perdeu para o Náutico Na última rodada da fase classificatória Foram as duas derrotas do time treinado pelo Mariano Sosso O esporte bicampeão no futebol pernambucano Vamos para o Ceará Onde o Vozão Treinado pelo Wagner Mancini Quebrou uma sequência de 5 títulos seguidos do Fortaleza O Fortaleza buscava o hexacampeonato cearense Vozão venceu em 2018 De lá para cá só deu Fortaleza 19, 20, 21, 22, 23 Penta campeonato de Fortaleza E neste sábado Depois de um empate em 1x1 O Ceará venceu nos pênaltis Foi campeão cearense O Saulo Mineiro no tempo normal fez o gol Do Ceará E o Lucero o gol do Fortaleza Decisão foi para os pênaltis Aí é o seguinte pessoal Os três primeiros cobradores Acabaram errando os pênaltis Cobrou o Matheus Felipe Para o Ceará errou Cobrou o Pikachu para o Fortaleza Errou Aí cobrou o Guilherme Castilho No Ceará errou E o Fortaleza acertou O Fortaleza ficou na frente Duas penalidades máximas para cada um 1x0 para o Fortaleza E aí na partida ali O Ceará não errou mais Acertou com o Recalde, Lourenço e Raí Ramos E o Fortaleza errou duas penalidades máximas Errou o quarto pênalti com o Tinga Errou o quinto pênalti com o Matiuca E o Ceará foi campeão Vencendo por 3x2 Nas penalidades máximas Portanto Um dado importante 46º título do Ceará Que agora empata com o Fortaleza Ambos tem 46 títulos Tirateima na próxima temporada Amanhã tem mais decisões Vou seguir na sequência Aqui tem campeonato catarinense Alagoano Mato Grossense E amanhã tem decisão também Pessoal Aqui embaixo Odes para decisão Lá na Boa Terra Na Bahia Tem Bavi 4 da tarde Na Fonte Nova Vitória do Bahia Está pagando A odd de 1,61 1,61 Empate paga 4,20 E a vitória Do Vitória Pagando 5 reais Entre você também No site da KTO Aqui ó KTO.com Entra lá Te escreve Faz o teu primeiro depósito E usa o código promocional Paulinho Vamos para Santa Catarina Onde o Cristiúma Conquistou o bicampeonato Cristiúma 1 Brusque também 1 O Igor Meritão Marcou o gol do Cristiúma E O goleiro Gustavo do Cristiúma Contra Fez o gol do Brusque Como havia vencido o jogo de ida Em Brusque Aliás o jogo foi Itajaí né Jogo de ida Como havia vencido Fora de casa O Cristiúma Foi bicampeão Nesse sábado Décimo segundo Título do Cristiúma Campeão Catalinense Lembrando que na semifinal Pessoal O Cristiúma Acabou perdendo para o Barra Fora de casa Por 2x1 E deu uma estremecida Naquele momento O Cristiúma Tinha que virar o jogo No Heriberto Wilson O jogo de volta Acabou vencendo a partida O jogo de volta Também por 2x1 Perdera por 2x1 Para o Barra E venceu Acabou vencendo o jogo de volta Por 2x1 No Heriberto Wilson E nos pênaltis O Cristiúma venceu Por 4x3 Aí deu uma respirada Contra o Barra E aí Obviamente Venceu Fora de casa o Brusque E nesse sábado 60 títulos do CSA Título do Cuiabá Fortaleza Fortaleza no Futebol Cearense Parabéns Parabéns Esporte Bicampeão Pernambucano Parabéns Atlético Paranaense Bicampeão Do Futebol Do Paraná Parabéns Ao Grêmio É o Grêmio Heptacampeão No Futebol Do Rio Grande do Sul Os 7 campeões Deste sábado Parabéns a todos Fui Parabéns 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 Parabéns